E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre moedinha bem interessante ali Que vale a pena você garimpar, gente, deixa eu abrir a parte de moedas do Brasil Antes disso que puder deixar aquele like, gente, agradeço de coração Estou tentando trazer bastante conteúdo no canal ali Moedas estrangeiras, moedas nacionais, gente que gosta de moedas estrangeiras ali Vai ter conteúdo no horário de medir moedas estrangeiras, tá? Pra gente que não gosta, final do dia geralmente é postado um vídeo com moedas nacionais aí Pra ajudar vocês a avaliar, ajudar vocês a saber quanto realmente vale cada moedinha, tá pessoal? Passei por aqui, lembrei? Logo, logo a gente volta com os vídeos de detectorismo pra vocês, gente, tá? Vai ter coisa boa vindo por aí, mas vamos ao que interessa agora Vamos lá pro ano de 1987 Que hoje a gente vai falar, então, de uma moeda do ano de 1997 Mais especificamente, 10 centavos, tá gente? 10 centavos em 1987 Ela é bem pequenininha, gente, ó Exatamente o tamanho da moeda de um centavo, quer ver? Moedas do Brasil Abre nossa moeda de um centavo pra vocês verem, ó Não, mentira, tem que ser a primeira família Ah, 1997 Primeira família, nossa moeda de um centavo Tem, se eu não tô enganado Não, é a da segunda família Você tem 20 de diâmetro Da segunda família, então Ela tem o mesmo diâmetro ali, gente, ó Ah, 17 de diâmetro E essa aqui tem exatamente 17 também Só que essa daqui Pesa 2.43, 1.65 É praticamente a mesma coisa Que é mais fininha Um centavo, então, 1987 Mas o que que tem de especial Nesse um centavo em 1987 Que faz ela ser valiosa, tá gente? Presta atenção Não é 10 centavos comum, tá gente? Eu até separei aqui na pastinha Ó Ampli essa foto 10 centavos, gente Estava garimpando E se você olhar aqui Você consegue ver uma coisa diferente nela, tá gente? Ela vale Já vou falar o preço, tá gente? Mas ela vale um bom dinheiro Por quê, gente? Porque nesse ano Saiu umas com batida dupla, gente, ó Olha a palavra centavos ali Olha o Brasil ali em cima, ali, gente Olha a data aqui embaixo Então, olha aqui, ó Está bem dupla aqui, gente Que a imagem não ficou tão boa, mas, ó Até o número 1 aqui do 10 Deu pra ver melhor, ó Olha aí, ó Tá? Olha os centavos ali, gente, ó 2C, 2Z Ó, ó 10 centavos Ganhar ali e ganhar um bom dinheiro Olha, pô, chamando o catálogo Tá 80 reais Coisa boa, né, gente? Então, você está precisando de dinheiro Consegue vender Um pouco abaixo do preço de catálogo Olha, ah, vou vender por 50 reais ali Já consegue fazer um bom dinheirinho Por uma moedinha que você achou ali No meio de quilos de inox Você sabe que inox São vendidos a quilos Hoje mesmo Ainda vou encerrar esse vídeo E vou anunciar um quilo de inox Ali pra vender por cerca de 12 reais, tá? Então, tipo, você consegue comprar Quilos de inox Ah, e conseguir garimpar E achar moedinhas assim, tá? Essa aqui eu achei Claro que no meu quilo de inox Você não vai conseguir garimpar E achar uma dessas, né? Eu já procurei Mas o quilo de inox Aí vem cerca de 150 200 moedas ali Que serve pra quem está começando Completar aqueles álbuns Dos inflacionários ali É muito útil, tá? Beleza? Então, galera Por hoje era só Pecinha ali Então, catalogada com 80 reais Se você quiser vender rápido Consegue vender ali Com desconto Ah, vou vender com 50% de desconto 40 reais Pô, pô Coloca 40 reais no bolso ali Que já é um bom lucro, né, gente? Beleza? Por hoje era só, então Um grande abraço E até a próxima